Boa tarde, eu sei que os reencontros são sempre muito difíceis de conter no tempo, mas temos que dar início à nossa tarde. Temos um programa relativamente alinhado e convém não deslizar muito. E, portanto, queria começar a sessão que vai aqui decorrer hoje no Grande Auditório. A primeira coisa que eu quero dizer é sejam muito bem-vindos. Esta sessão não vai ser formal, não há nenhum mestre de cerimónias, não há nenhum protocolo. E, portanto, vamos fazer desta tarde uma tarde que é o objetivo que ela tem. É uma tarde de celebração de um percurso, de um ramo de engenharia que tem uma história muito rica e que vocês vão acompanhando com o formato que nós decidimos para vos oferecer e para partilharmos com vocês durante esta tarde. Não quero, em todo caso, deixar de começar por agradecer muitas pessoas que estão aqui. Desde logo pelo Sr. Presidente da Câmara da Almada, que tem a gentileza de vir aqui partilhar connosco a sessão de abertura. Antigos diretores, antigos professores, colegas de outros departamentos, colegas engenheiros do ambiente, alunos, empregadores. De facto, conseguimos, no âmbito de engenharia do ambiente, incluir uma vasta gama de pessoas que, sabe-se lá porquê, resolveram vir passar a tarde connosco. Portanto, a todos muito bem-vindos. É com uma, diria mesmo, uma felicidade enorme estar aqui para vos receber. Porque é isso mesmo, dá-se a feliz coincidência de estarmos a comemorar estes 40 anos comigo, também sabe-se lá porquê, como Presidente do Departamento de Ambiente. E, portanto, é com muito particular carinho e mesmo felicidade que estou, digamos, a ser anfitriã desta tarde. Portanto, quem vai conduzir um pouco o andamento das várias intervenções desta tarde serei eu e os meus colegas que vão fazer estas intervenções. Eu não vou fazer nenhuma intervenção de fundo, mas queria dizer duas ou três coisas. Queria começar por dizer que, e fazendo a história um pouco da engenharia do ambiente, só no início, que quando a engenharia do ambiente nasceu, em 1977, o nível de incredulidade e de indignação dos outros ramos da engenharia era enorme. Aliás, as pessoas que entraram para a engenharia do ambiente logo no início, nos primeiros cursos, tínhamos imensa dificuldade em conseguir explicar aos nossos pais, que nos estavam a pagar os estudos, aos nossos colegas, aos nossos amigos, o que é que era isto da engenharia do ambiente. Porque, como talvez não saibam, o ramo da engenharia do ambiente, nos outros países, nomeadamente nos Estados Unidos, começou por ser uma especialidade do ramo da engenharia civil. Aqui, em Portugal, com a visão que na altura se teve, e eu não posso deixar de referir dois nomes, que sempre me foram apresentados como os pais da engenharia do ambiente, o professor Luís Soares Barreto e o professor Santos Oliveira, mantiveram-se fiel à ideia e ao conceito inicial, que era fazer a constituição da engenharia do ambiente como um ramo da engenharia por ele próprio. O que nós verificamos, 40 anos depois, foi que eles estavam totalmente certos. A engenharia do ambiente, nos últimos 35 anos, de alguma maneira, todas as pessoas que estão aqui sabem, por um motivo ou por outro, por uma perspectiva ou por outra, o contributo da engenharia do ambiente a vários níveis, para as melhores práticas nas empresas, para melhor desenho, melhor implementação de políticas públicas, etc., tem-se afirmado por si só. O que nos deve desafiar agora e que nos desafia são os próximos 40 anos. Eu costumo dizer que o século XXI é o século da engenharia do ambiente. Durante o século XX, a forma como nós nos desenvolvemos, como nós consumimos, como nós produzimos, trouxe-nos a um caminho que, por todo lado, a nível local até ao nível multilateral das Nações Unidas, se apela à sustentabilidade, ao combate às alterações climáticas, ao combate à desertificação, à luta contra os plásticos nos oceanos. Mas, por onde quer que nós olhemos, nós estamos, de facto, vivemos num laboratório que se chama Terra, no planeta Terra, e, portanto, a lista de temas que apelam à profissão da engenharia do ambiente é crescente. E, portanto, a engenharia do ambiente convoca-nos para uma evolução que vamos ter que fazer, porque os temas são muito grandes, são muito vastos, e há uma outra característica muito importante e que está a começar a emergir, que é a necessidade e a responsabilidade dos outros ramos da engenharia integrarem, de alguma forma, direta ou indiretamente, aquilo que é a visão, as ambições, os objetivos e as ferramentas da engenharia do ambiente. É muito difícil já, qualquer outro ramo da engenharia, por exemplo, não exigir uma análise de ciclo de vida, qualquer que seja o produto, seja da mecânica, seja de materiais, seja de química, biotecnologia, whatever. Portanto, eu tenho para mim que o curso de engenharia do ambiente é o curso do século XXI. Vamos ter que o saber evoluir, vamos ter que o saber nos adaptar na complexidade do século XXI, mas há uma coisa que vamos manter constante, porque essa tem sido, e é reconhecido por toda a gente, como a característica vencedora da engenharia do ambiente, que é a interdisciplinaridade, a visão integrada e a nossa capacidade para falarmos diversas linguagens com todos os atores que nos problemas complexos são chamados para desenhar soluções. Qualquer que seja a evolução da engenharia do ambiente, estes pilares vão continuar assim, porque esses serão sempre a nossa mais-valia, digamos assim. Portanto, como vocês já tiveram provavelmente a oportunidade de ver, as comemorações dos 40 anos da engenharia do ambiente não podiam ser só esta tarde, era demasiado curto, portanto, temos 4 dias de comemorações, hoje já à tarde, digamos, é este evento. Amanhã e sexta-feira quisemos construir workshops para envolver os futuros engenheiros do ambiente, e portanto haverá dois workshops, um mais dedicado aos desafios de novas competências amanhã e aos desafios dos novos mercados para a engenharia do ambiente na sexta-feira, em que os alunos vão entrevistar engenheiros do ambiente de outras gerações, portanto, mais antigos, e depois, no sábado, vamos fazer, vamos ter aqui um evento que eu penso que nunca existiu em Portugal, que é, vamos reunir mais de 600 engenheiros do ambiente. Portanto, se pensaram de ter algum teste sábado, ou o que for, é melhor cancelarem tudo, porque isto está dominado pelos engenheiros do ambiente. Portanto, sábado é um evento reservado apenas aos engenheiros do ambiente, e é, de facto, uma celebração de um percurso, de uma história de sucesso, que queremos celebrar todos juntos. Só mesmo para terminar, eu não posso terminar sem vos dizer que, para preparar o dia de hoje e aquilo que se lhe vai seguir e os outros três dias, tivemos a fazer uma conta assim, um bocadinho aproximada, e contamos 48 pessoas. Portanto, todas estas celebrações envolveram 48 pessoas, entre, sobretudo, serviços aqui da Faculdade, a quem eu quero agradecer publicamente, em meu nome pessoal e do Departamento Ambiente, e colegas do Departamento que estamos no arranque do ano letivo e, portanto, imaginem organizar um almoço para 600 pessoas e, ao mesmo tempo, preparar aulas, dar aulas, etc. Coisa fácil para qualquer engenheiro do ambiente. Portanto, eu, sem mais demoras, chamaria o professor Fernando Santana, que, na qualidade de diretor da nossa casa, vem aqui falar. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Como disse a professora Júlia Seixas, Presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, eu vou assumir aqui um pouco o papel institucional da escola e começo por cumprimentar, e com muito prazer, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Almada, o Sr. Vereador da Câmara Municipal da Almada, o Sr. Engenheiro António Matos, deixar aqui as felicitações e os cumprimentos do reitor da Universidade Nova de Lisboa, que está ausente do país, razão porque não está aqui connosco, mas lá fora está seguramente a pensar em nós, ele sabia da importância do que aqui se passava hoje, e cumprimentos e felicitações idênticas também da parte do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que ainda hoje de manhã me reiterou esta sua intenção, e de facto também por impossibilidade física não está aqui connosco. Queria cumprimentar o nosso antigo reitor e antigo diretor da faculdade, o professor Leopoldo Guimarães, que está aqui connosco, é um gosto tê-lo sempre aqui connosco, cumprimentar os Srs. Presidentes da APA e do LUNEG, que nos honram com a sua presença, os presentantes de outras escolas, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, da Universidade de Aveiro, enfim, e outros que aqui estão, cumprimentando todos os nossos convidados, é de facto um prazer, um privilégio, tê-los hoje aqui connosco, neste momento muito, muito mesmo especial para nós. Cumprimentar ainda os membros do Conselho Executivo, da Faculdade, e salientando agora a nossa nova pró-reitora, a professora Isabel Nunes, que já não é subdiretora, porque passou a pró-reitora, também é um grande gosto, Isabel, hoje poderes ter-te libertado daquela equipa reitoral para estar aqui connosco. Obrigado, Isabel. Queria, para terminar estes cumprimentos, saudar de uma forma muito especial a senhora Presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, unidade departamental que tomou, como é natural a seu cargo, a organização destas comemorações, enfim, todos os colegas, Presidentes do Departamento, de unidades de investigação, Presidente da Associação de Antigos Alunos, o professor José Manuel Fonseca, que ali está, a senhora Presidente da Associação de Estudantes, que creio também está, mas não estou agora aqui a ver. Cumprimentar todos os colegas e os estudantes. Eu queria salientar neste início e registar, de facto, com muito apreço, o privilégio de termos hoje connosco aqui o senhor Presidente da Câmara Municipal da Almada. É simplesmente mais um sinal desta parceria de excelência que temos com o nosso município. Em todas as vezes, mas desta vez ainda mais, ficamos-lhe muito reconhecidos por se ter disponibilizado para aqui estar connosco. É uma grande honra. Sabemos bem da agenda apertada que tem durante esta semana. Eu, por mim, aposto e eu gostaria de duplicar aquilo que tenho com quem quiser quanto ao resultado das próximas eleições autárquicas. Mas isso é sinal, e felicito por isso, senhor Presidente, de todo um percurso feito até aqui, tal como aqui na Faculdade. Quem faz o trabalho de casa, quem se prepara, tem garantido sempre o sucesso. Ainda assim, eu desejo-lhe as maiores felicidades para o ato que se aproxima e volto, reitero, o apreço que temos e registramos, de facto, como gesto de amizade e de grande consideração a sua presença nestes tempos de agenda muito complicada. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu começo por saudar os 40 anos da Faculdade, da FCT. De facto, esta escola, que hoje tem mais de 8 mil estudantes, é esta escola, e para os nossos colegas antigos, os estudantes que já não vêm aqui, não têm tido oportunidade de passar por cá, mas é esta escola, já com esta dimensão, que vos acolhe hoje calorosamente nesta sessão e nestas comemorações, como a professora Júlia Seixas mencionou, que necessariamente se tinham que prolongar por algum tempo, nos 40 anos, são 40 anos. Mas tudo isto se insere, de alguma maneira, nos 40 anos da Faculdade, que a escola comemorará no próximo mês de novembro, como é habitual, ajustando-se a data àquilo que é a nossa expectativa e que esperamos ver confirmada, e temos um sinal disso dado pelo próprio, de ter aqui connosco o senhor Presidente da República, que eu tive a oportunidade de contactar e que se manifestou entusiasmado por voltar a esta escola, onde ele, em tempos, aqui fez uma conferência, estou a olhar para o professor Leopoldo, que se há de lembrar bem disto, em que estava um auditório tão composto quanto este. Eu também lhe disse que essa conferência ainda perdura na nossa memória coletiva, e é verdade, aqueles que cá estavam lembram-se seguramente bem disso. Mas comecei por saudar os 40 anos da Faculdade, porque a realidade é esta, sem faculdade, sem escola, não haveria cursos, e, portanto, era imprescindível haver a base, o suporte que depois permitiu todas estas realizações. E também é muito gratificante notar quanto fomos pioneiros em diversas áreas. Foi no ambiente, foi na informática, foi nos materiais, foi na engenharia física, foi na produção industrial. Portanto, esta escola, de facto, foi pioneira em muitas destas áreas. E tudo isso surgiu, e aqueles que conhecem bem a história da Universidade, inserido naquilo que era, talvez, o melhor espírito da nossa Universidade, que era, de facto, ser diferente das outras. E começou bem. Depois, os outros copiaram-nos as nossas engenharias e os nossos cursos mais recentes. E nós respondemos na mesma moeda e copiámos também todas as engenharias convencionais. É a vida, é um percurso, mas é um percurso que, de facto, é muito gratificante e que se deve a todos os que aqui trabalham e a todos os estudantes que frequentaram esta escola. 40 anos de engenharia do ambiente. A faculdade, como dizia, foi pioneira nesta área, praticamente em simultâneo com a Universidade de Aveiro, embora com estruturas curriculares ligeiramente diferentes. E, de facto, no início, já que foi mencionado, a engenharia do ambiente foi criada, e teve de se afirmar, contra ventos e marés de outras engenharias, que, ao tempo, caracterizavam com algum desprimor ou até se interrogavam se isto era a mesma engenharia ou se não era apenas um curso de ciências, e até, para nos irritar, um curso de ciências lá dos passarinhos. Bom, foi uma questão de tempo para nós demonstrarmos que nós éramos muito melhores que os próprios passarões, verdade se diga. Mas foi preciso, de facto, criar massa crítica, foi preciso afirmar esta engenharia, e esta afirmação fez-se pela imperiosa necessidade do seu objeto, o que foi potenciado, necessariamente, pelo excelente desempenho dos seus profissionais, dos que aqui se formaram e também, obviamente, noutras escolas. Eu quero deixar aqui uma salidação muito especial para os colegas que frequentaram o primeiro curso de engenharia do ambiente, pela confiança que demonstraram nesta formação, nesta escola e, sobretudo, pela ousadia de, ao tempo, há 40 anos, terem convictamente apostado na importância da área do ambiente, como depois se veio amplamente a demonstrar. Valeu a pena. 40 anos a formar engenheiros do ambiente de muita qualidade, mais de 2 mil, muitos hoje em lugares de grande destaque na sociedade, seja na administração pública, na indústria, nas empresas, nos serviços, em instituições europeias, em instituições outras, internacionais, o que evidencia que o mercado de trabalho reconhece e distingue os engenheiros do ambiente da nova. A faculdade, e deixem-me esta tirada um pouco gongórica, mas é sentida, a faculdade rejubila do orgulho com os sucessos dos seus engenheiros do ambiente. Isto é sentido e é mesmo verdade. Valeu, portanto, a pena esta aposta da escola numa nova área, de resto, no espírito, como dizia há pouco, da criação da nossa universidade, e a área esta, que é hoje parte substancial da nossa afirmação e prestígio. Este é, para mim, portanto, o momento de aqui expressar, em nome da escola, que aqui represento, o meu preito de gratidão aos que sabiamente souberam antecipar o futuro e que, infelizmente, já partiram, salientando muito especialmente o professor Santos Oliveira, que todos nós conhecíamos pelo SO, o nosso saudoso SO, mas também o professor António Réfrica, mais recentemente o professor Armando Lencastre, o professor Lubato Faria e os nossos colegas lá do departamento, o Jorge Imaginário e o Francisco Silva. Para eles, a nossa admiração e o nosso profundo respeito pela sua memória. e pedindo desculpa pelo incómodo, eu convido-vos a aplaudi-los de pé. Aplausos Muito obrigado. Eu sei que todos nós ficaríamos aqui toda a tarde a aplaudi-los, mas já deixámos um sinal. 40 anos, o dia é, de facto, muito especial, é um dia de festa e de celebração desta oportunidade, de hoje podermos partilhar a alegria deste encontro, com a consciência de que demos uma contribuição muito importante ao país e passa aí modéstia, para mim, também ao próprio mundo, até pela expressão internacional daqueles que aqui fizeram o seu curso, aqui, obviamente, também noutras escolas, mas da engenharia do ambiente. Nas outras engenharias, esta é a minha interpretação, a minha leitura, o sucesso da realização saboreia-se pela concretização de um determinado objetivo, para o uso do fruto de um determinado universo. Sei lá, um grande edifício, uma grande estrutura, uma grande instalação industrial, pode ser um complexo sistema de informática, estou a olhar ali para o Sr. Presidente, muitas outras coisas. Na engenharia do ambiente também é assim, só que para mim tem uma diferença. O conseguir esse objetivo é vivido com mais paixão, é vivido com o sentimento ímpar de ter conseguido conciliar a técnica com os imperativos de cidadania e de ética, com a satisfação da atitude responsável perante o que é de todos e que deve perdurar para todos. Isto é sentido pelos engenharia do ambiente. Eu vejo aqui o nosso joanás de mel. Quantas vezes não penso no joanás com a angústia que ele viveu, e ainda vive, a propósito da barragem do Foz do Tua. Ele hoje até em protesto veio de gravata, está aqui de gravata, e o João já me confidenciou todos os dias, quando liga o rádio de manhã a TSF, ele tem sempre a esperança que tenha havido um novo ministro a dizer, mandei implodir a barragem. Portanto, esta paixão, este sentimento, isto eu acho que apenas se consubstancia na engenharia do ambiente. Continuou o João, a esperança é a última a morrer. Bom, portanto, e para terminar, a engenharia do ambiente tornou-se imprescindível, e de alguma maneira a Júlia aflorou aqui isso, e na minha convicção não tardará o tempo em que vão ser os critérios ambientais, os critérios do ponto de vista dos sistemas ambientais, a determinar o que se pode fazer ou o que não se pode fazer nas diferentes realizações da humanidade. Muito antes dos critérios técnicos ou económicos. As ameaças do planeta são tantas que vai ser imprescindível, de facto, adotar esse caminho. Eu sei que o nosso Departamento de Ambiente, dizendo mais simplificadamente, está consciente destes desafios e apostado em que os próximos 2 mil engenheiros que nós vamos formar continuem como os primeiros 2 mil a contribuir para precaver o futuro certamente mais exigente, mas também ainda mais desafiante. E quero associar-me aos agradecimentos da Júlia aos colegas do Departamento que, de facto, tomaram a seu cargo a realização deste encontro. Não vou repetir, a Júlia já mencionou, e, portanto, fica aqui um agradecimento da escola muito especial, como disseram a todos esses curadores e curadoras deste evento. Eles são, tinha aqui escrito, criadores do nosso reconhecimento por todo o seu esforço de nos proporcionarem este encontro de sustentabilidade assegurada pela poupança de energia que vínhamos consumindo com as saudades de nos revermos. E para terminar mesmo, se hoje, como moramos 40 anos, é certo que se deve à escola, que se esforçou por consolidar e fazer evoluir a engenharia do ambiente. Contudo, a razão essencial da escola são os estudantes, nunca me canso repetir isto, os antigos estudantes que hoje nos dão o privilégio de aqui se reunirem. Sem o vosso trabalho, e estou a olhar para os colegas que nossos antigos alunos e que hoje nos visitam, não posso deixar de dizer que sem o vosso trabalho, sem as vossas qualidades profissionais, sem as vossas qualidades pessoais, enquanto homens e mulheres de grande caráter, hoje nada tínhamos para celebrar aqui. E, portanto, aplaudimos há pouco os visionários, aqueles que potenciaram tudo isto. E é agora o tempo de vos aplaudirmos a vocês. E por isso, eu convidava cada um a aplaudir todos os outros. Muitos parabéns a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui neste momento. E quero começar por saudar o seu diretor, a senhora diretora do Departamento de Ciências e de Engenharia do Ambiente, todos os restantes convidados e todos aqueles que se juntaram a este evento. Não podia deixar de fazer uma pequena referência às palavras, enfim, amigas que nos foram dirigidas por o senhor diretor, refletindo um tempo de grande colaboração. E nesta ocasião não podia deixar de referir o muito que nos foi possível aprender, naturalmente com todos vós, mas aqui em particular com o senhor diretor, na sua condição de membro do Conselho de Administração da Agenial, a nossa Agência de Energia da Almada, onde sempre com aquela disponibilidade e aquela graça deu uma colaboração inestimável, quero dizer, para o trabalho que aqui tem vindo a ser feito nesta terra, em relação a este aspecto específico, mas em relação a tantas e outras coisas que são importantes para os almadenses e de certa forma também para o país e, por que não, dizê-lo também um pouco para o mundo. Nós temos aqui um trabalho de grande sensibilidade em relação a este conjunto e a estas matérias. Temos uma colaboração bastante estreita com este departamento e com a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Lisboa de uma forma geral e isso tem-nos permitido realizar, experimentar, levar a cabo alguns projetos de grande importância e de grande atualidade, vamos dizer. É com orgulho que estivemos na Conferência sobre o Clima em Paris e vimos também como foi bem recebida e bem acolhida as propostas de naturalização e de reconstituição da Duna da Dunas de São João, uma experiência importante e que várias entidades interessadas nesta matéria nos elogiaram pela experiência que ali foi levada a cabo. Com vários de vós que aqui estão e que contribuíram também para que esse projeto estou a ver-vos, não vou citar ninguém porque vão ficar alguns por referir, atenção com que foi seguida e que é da maior importância. naturalmente que é para a Almada e para as autarquias locais muito importante que esta faculdade tenha sido criada e que este departamento, melhor dizendo, que este departamento tenha sido criado. Eu quero-vos referir um pouco uma experiência pessoal e vou aqui citar uma pessoa. Eu comecei, fui chamado para estas áreas aí a meados dos anos 90 no quadro do desenvolvimento do projeto das cidades saudáveis. Portanto, e nessa altura conheci umas coisas sobre ambiente, porque tinha estado na Alemanha Federal, na altura da Alemanha Federal durante algum tempo, havia um fortíssimo movimento em torno dos problemas ambientais, devem conhecer, e aliás, do ponto de vista político também continua a ter uma fortíssima expressão, mas do ponto de vista técnico, enfim, não estava propriamente a conviver com a matéria. E então marcámos aqui uma reunião para parcerias e de busca de parceiros e foi justamente com um jovem com menos de 20 anos, que é o Jornal de Melo, que me encontrei, ele pode já não se lembrar desse momento, e era um jovem altamente irreverente e que nos abanou ali um bocado sobre o que é que era efetivamente a abordagem deste tema, ultrapassando ideias simplistas que sobre estas matérias ainda perduram. E aliás, o senhor diretor fez questão de referenciar algumas delas, que é estas coisas dos bichinhos, e não, estamos a falar de facto de coisas de grande dimensão e de grande responsabilidade. Foi importante que estas temáticas das cidades saudáveis e das cidades sustentáveis se viessem a cruzar, houve uma importante conferência depois no final dos anos 90 em Anouvar, onde de facto estes projetos se encontraram e que hoje se cruzam com benefícios na reflexão sobre aquilo que são as cidades no mundo contemporâneo. Não é uma ideia completamente nova, nós tivemos um importante iluminado, o Ribeiro Sanches, estou a dizer bem, que foi um ilustre iluminado do final do século XVIII, que viveu aqui e trabalhou com a corte russa na altura, e que tem uns escritos justamente sobre essa matéria e sobre quando, como e em condições se deviam construir as cidades. Portanto, há uma pequena brochura dele, que provavelmente encontrarão na internet, o senhor era maçónico, portanto, comprei na Livraria Portugal na altura, que infelizmente hoje já fechou, lá estavam os símbolos da maçonaria, mas lá estava um texto de muito interesse e muito avançado, para a época de cerca de mais de 200 anos avançado, para a época sobre questões que continuam a manter a maior atualidade. E, portanto, eram esse conjunto de questões que hoje nós falamos constantemente, as questões relacionadas com a água, as questões relacionadas com os resíduos e a chamada economia circular e as questões da mobilidade continuam a ter maior importância. e hoje estamos centrados nas questões relacionadas com as alterações climáticas e com a gestão dos recursos energéticos que lhes estão, enfim, que lhes estão associados. Do ponto de vista até da decisão política e dos processos de decisão política, basta olhar, enfim, para as linhas de financiamento do quadro comunitário atual para ter em conta a importância que estas áreas têm no mundo contemporâneo, pelo menos no quadro europeu, mas para o cidadão todos os outros aspectos continuam a ser vitais. Portanto, as questões ligadas à salubridade, aos resíduos e à valorização dos resíduos são questões da maior importância e atualidade. As questões da água aí estão, naturalmente, também, e também as questões da mobilidade como uma questão particular das grandes cidades e das cidades no mundo contemporâneo. Mas as questões da alteração climática remetem-nos para uma questão que é o centro de decisão e da decisão política sobre estas matérias. Portanto, desde a Conferência de Paris até aos dias de hoje há uma certa flutuação em relação a este assunto, flutuação dos decisores e dos grandes decisores em relação a esta matéria. O grau e o nível dos investimentos são brutais para que se possa de uma forma harmoniosa encarar as medidas a tomar de uma perspectiva global, mas, naturalmente, todos temos que fazer o nosso papel e as cidades e a Almada encontra-se entre estas cidades têm a responsabilidade de sensibilizar e mobilizar os seus cidadãos no entorno destes assuntos. E para que as coisas não se fiquem pela superfície é decisivo que vocês, as escolas, aqueles que investigam, que estudam, aqueles que, enfim, assumem como sua atividade profissional estejam a capacitação necessária, não só para adquirir e tratar o conhecimento, mas também para conseguirem interagir com as comunidades. Portanto, é uma dimensão que também é importante introduzir na escola, que é a sua relação com a sociedade, a sua relação com as comunidades. Sou pena, enfim, dos conhecimentos no início do século XXI serem quase semelhantes à utilização dos conhecimentos do Ribeiro de Sanches no final do século XVIII. Se é, de facto, iluminado, mas a coisa não sai dali, não tem condição para se aplicar na sociedade, não só por falta de recursos, mas porque, enfim, aqueles para quem fala não o entendem. Portanto, esta ligação da escola à comunidade, que aqui se tem sido cultivada, merece de nós um maior elogio e daí, enfim, viva o Departamento de Ciências de Engenharia do Ambiente, viva a FCT, por estar também a continuar a ser pioneira neste caminho. Muito obrigado a todos, bem hajam, muitas felicidades. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim falar dos 40 anos de política do ambiente em Portugal. E posso perguntar como é que uma licenciatura em Engenharia do Ambiente tem tanto a ver com a política. Há realmente um elo fundamental porque toda a construção daquilo que tem sido a evolução em Portugal das políticas de sustentabilidade teve a mão dos engenheiros do ambiente. E o que procurámos fazer foi precisamente buscar os protagonistas dessa política, 14 ministros das últimas décadas que foram extremamente simpáticos que se ofereceram para falar sobre esses tempos. Nós vamos ver cerca de 14, 15 minutos de depoimentos, mas gravámos cerca de 10 horas. Podem, aliás, consultar muitos dos trechos no Facebook dos 40 anos de ambiente. E quase que dava uma longa metragem para se perceber o que se passou em Portugal. Há realmente aqui uma ligação profissional muito, muito estreita. Quando tive a oportunidade de falar com o Carlos Pimenta, hoje é o Carlos Pimenta que foi secretário de Estado em 83, 84 e depois também no momento seguinte, ele dizia que o primeiro obstáculo que teve que vencer em Conselho de Ministros é porque os engenheiros do ambiente que trabalhavam com ele eram tarefeiros e havia uma legislação nessa altura obrigava a que os tarefeiros tivessem que sair das funções públicas após algum tempo porque se não fossem incorporados na função pública significava que não eram necessários. E isso estava e ia acontecer. E portanto houve quase que um regime de exceção para que os engenheiros do ambiente na década de 80 pudessem ter esse trabalho. Vamos ver a evolução desde o primeiro governo constitucional depois primeiro como secretaria de Estado com alguns pormenores curiosos há um secretário de Estado que é tio do atual ministro foi uma das descobertas que fizemos ao longo deste percurso depois falar da qualidade de vida há um descobrir pelo nome quem é depois passamos para o Ministério da Qualidade de Vida e depois finalmente para os vários ministérios do ambiente com diferentes nuances queria apenas mencionar que esta síntese que vão ver procura ser o mais significativa daquilo que tem sido a evolução do ambiente nos últimos anos mas todos nós sabemos que os engenhos do ambiente têm tido um papel que vai muito para além daqueles minutos que aqui vão ver e portanto espero que gostem e depois sim se valer a pena aplaudir mais do caminho também o João Chamisso que teve do Laboratório de Learning a dedicação de fazer todas estas entrevistas e recolha de imagens é porque o trabalho funcionou até já aplaudir mais do E aí E aí E aí Mas fundamentalmente o que eu recordo de essencial foi o facto de ter aparecido no Ministério do Ambiente em que não havia estruturas. Praticamente havia dois serviços nacionais de parques para as áreas classificadas, um já extinto, mas ainda com funcionários, e outro em crescimento, mas esse já com algumas dezenas de funcionários precisava trabalhar com alguma normalidade no terreno, mas, por exemplo, a Direção-Geral do Ambiente tinha cinco pessoas. Portanto, o meu problema foi, com o Carlos Pimenta, meu Secretário de Estado do Ambiente, criar as estruturas necessárias para a implementação das políticas de ambiente. Depois, outra preocupação muito grande foi criar legislação genérica sobre o ambiente. A Lei de Bases do Ambiente foi que começava a trabalhar no meu Ministério e depois vim a aprová-la como deputado logo que saí do Ministério e a lei durou, como sabe, perto de 30 anos. Porque era quase como estar numa NGO. É uma NGO dentro do Governo. Porquê? Porque legislação não havia. Por exemplo, de poluição das águas, havia uma lei do tempo da Primeira República que dizia que é proibido poluir. Ponto. Sem anexos, sem nada. Portanto, é proibido poluir. O que é que tu fazes com uma lei dessas? Não fazes nada. Bom, do ar, havia as comissões de gestão do ar, criadas pelo professor Oliveira Fernandes, mas não havia mais nada. Não havia mais nada. Do ruído, nada. Foi cinco vezes a conselho de ministros. Lixeiras. Estava o país cheio de lixeiras e não havia legislação de reciclagem nem nada disso. Acidentes industriais, toda a parte industrial, não havia nada. Portanto, mesa limpa. Isso foi, portanto, um desafio enorme porque, evidente, cada um dos ministérios, empresas, etc., resistiram a que saísse legislação sobre a área. Mas, se eu olhar para trás, eu acho que havia três ou quatro ou cinco coisas principais. A primeira foi o nuclear. O nuclear foi a guerra de 83, 84. Se eu olhando para trás, para os 40 e tal anos de vida profissional, dos quais quase tudo ligado a estas áreas do ambiente, do clima, das energias renováveis, se eu há alguma coisa que digo de toda a minha vida que valeu a pena, foi ter estado no momento certo, para poder ser, digamos, o porta-bandeira de uma congregação grande de gente, que tinha gente universitária, sociedade civil, outras pessoas genuinamente do Estado. O falecido Hernando Eulopes, por exemplo, ministro das Finanças, quando percebeu, em pleno Conselho de Ministros e fora, que o que era o risco financeiro, isto foi antes de Chernobyl, isto é antes de Chernobyl. O que era o risco financeiro, O primeiro grande trabalho que houve no Ministério foi em repensar a estrutura e preparar uma estratégia. E o primeiro desafio imediato era a presidência da União Europeia, na área do ambiente, no primeiro semestre de 1992. E este primeiro semestre de 1992 tem uma característica que marcou bastante todo o tempo do Ministério do Ambiente até à saída, que foi a Conferência do Rio, a Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, do Ambiente e Desenvolvimento. Começámos, nessa altura, a estruturar o Ministério para poder responder aos desafios ambientais, não só nacionais, mas também europeus. E com isso, olhando para os fundos estruturais. Essa era a grande prioridade, onde é que iríamos aplicar os fundos estruturais que vinham para Portugal. E fizemos um conjunto de iniciativas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, em especial ao nível da gestão da água, da gestão do ar, da gestão dos resíduos, tudo o que tinha a ver com a conservação da natureza. Esta era, na altura, era a grande prioridade em termos nacionais. A tradução, ou alguns aspectos que traduzem essa perspectiva política, digamos assim, de centralidade da gestão ambiental, ou pelo menos equiparação da gestão ambiental, foi um documento que foi publicado em 1995, o Plano Nacional Política do Ambiente. Foi o primeiro plano, que não foi um plano do Ministério do Ambiente, foi um plano em que concorreram todos os ministérios, com uma participação intensa até do Conselho Económico e Social, com um período de debate público bastante intenso, e, portanto, de certo modo, aquele documento traduziu um contrato social, digamos assim, em que o ambiente era assumido como um valor. Houve também, em 1995, a incorporação dos crimes ambientais na revisão do Código Penal. Isso foi também importante e traduz um pouco a mesma visão política das questões ambientais. O ambiente passou a ser tutelado como um valor jurídico autónomo, e não apenas subsidiariamente em relação às questões de saúde, ou um ambiente como subsidiariamente das questões, digamos, de valores económicos e coisas desse tipo. Portanto, isso também traduz uma certa maioridade. No fundo, é resolver o problema dos abastecimentos de água, e aquilo que é agora a grande empresa Águas de Portugal foi construído fisicamente em grande parte durante esse período, com os fundos de coesão, eliminar as lixeiras e substituí-las por aterros, introduzir aí todo o processo de separação de resíduos, introdução da reciclagem, portanto, isso também foi importante. No caso ainda das águas, tratar os esgotes de uma forma muito mais organizada, atacando os problemas dos grandes núcleos urbanos, a zona da Ria de Aveiro, com a Cimeria, e acabou-se o projeto da Costa de Estoril, na área metropolitana de Lisboa fizeram-se uma contada de hectares, no Algarve a mesma coisa, e portanto, isto também permitiu um efeito adicional, que foi um processo de requalificação das praias e da Orla Costeira. E, de facto, aí há um agradecimento permanente aos professores, que aderiram imenso, mas também, por exemplo, o estudo de impacto ambiental e a dimensão que na altura tinham os estudos de impacto ambiental, que tiveram mais prolongamento, digamos, mais continuidade no futuro, eu diria que há um tema que é muito importante, e ainda agora continua a ser muito importante, que foi o acordo com a Espanha sobre a gestão dos rios, que foi muito enquadrado pela nova diretiva do quadro das águas. É que o país fez muito bem o seu trabalho. Nós fizemos uma mudança absolutamente extraordinária nas questões ambientais, quer na conservação da natureza, onde fizemos não apenas leis, restrições, no ordenamento do território, coisa em que não tínhamos sequer tradição, quer também, e principalmente, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que era vencer os problemas de primeira geração. Nessa altura, era uma agenda ambiental tipo árvore de Natal. Tudo era prioritario, tudo era urgente, mas nós tínhamos aqui várias coisas que tínhamos que resolver. E a coisa, a área do ambiente mais importante e onde estávamos mais atrasados eram os indicadores da qualidade da água e do tratamento dos resíduos. Portanto, água, esgotos e lixo, para pormos as coisas de forma simples e resíduos, eram as áreas que nos afastavam das médias europeias. A primeira coisa que fiz foi um despacho. Eu tinha tomado posse há cinco ou seis dias e foi o despacho justamente a acabar com a incineração e com a comissão científica, qualquer coisa, já não me acordo bem, mas era com a comissão... Científica e independente. Era assim uma coisa. Eu consegui fazer aprovar um projeto de lei da água que depois foi recuperado pelo ministro Nunes Correia, que o desenvolveu, que o completou e que depois o regulamentou, porque nós estávamos, quando eu estive ministro, estávamos em falta perante a União Europeia relativamente à transposição da diretiva coado. A minha posição foi... Havia uma tendência de alguns setores no sentido de ser feita apenas a transposição da diretiva e mais nada. E eu achei que não, que deveria ser... que se devia publicar uma lei que tivesse, contivesse, além das normas que eram transpostas a partir da diretiva, contivesse o quadro administrativo, institucional, necessário para a gestão dos recursos hídricos. O que eu achei e que continuo a entender, que é uma grave lacuna que existe, é a atitude que o Estado tem vindo a tomar em relação às áreas protegidas, em relação ao regime da REN, da REN e tudo quanto diz respeito a esse bem inestimável que o nosso país tem, uma biodiversidade que é uma riqueza imensa e que está longe de ser entendida e longe de ser explorada como deveria ser. Agora, nas áreas concretas da responsabilidade do Ministério com mais ligação ao ambiente, eu não posso deixar de destacar, no caso da temática ambiental, o grande pacote de água com a lei da água, a lei da titularidade dos recursos hídricos, por vezes as pessoas referem como sendo a transposição da diretiva, mas foi muito mais que a transposição da diretiva. Foi fundo na tradição jurídica portuguesa da lei da água de 1919, trouxe para a atualidade todo esse património com conceitos muito importantes, desde logo o conceito de domínio público hídrico, bom, e depois todo um conjunto de regulamentação, mais de 10 diplomas de regulamentação, desde o regime económico e financeiro, a criação do Fundo de Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos, infelizmente já acabou, ou melhor, foi integrado noutros. Todo o problema da clarificação dos chamados títulos de utilização dos recursos hídricos, por via de licenças, de concessões, todo esse tipo de questões, portanto, foi um edifício jurídico muito grande no domínio da água. Olha, uma das coisas importantes e que, infelizmente, agora é muito atual, tem a ver com a adjudicação do projeto de piloto sobre o cadastro florestal. Também foi importante e resultou também da minha vontade a adjudicação da remoção de alguns passivos ambientais. Depois, outra questão que foi importante, que eu fui confrontada, foi, mandei, criei um grupo de trabalho para que fosse desenvolvido um fundo de equilíbrio tarifário em alta para os serviços de águas. Lembro-me na altura que, na crise, esta era uma resposta, uma resposta verde para a crise, o procurar valorizar o que tínhamos, os recursos que tínhamos, fossem eles o edificado, fossem eles a água ou fosse, por exemplo, a energia. E nessas áreas, os planos e o ambiente é muito profícuo em planos, o plano para o uso eficiente da água, o plano para a eficiência energética, muito a tónica da eficiência de recursos, era uma grande, grande preocupação nossa. Depois, a valorização do litoral, com uma questão territorialmente muito importante, a lei de bases do ambiente, a nova lei de bases do ordenamento do território, também a do urbanismo. Temos conseguido colocar o ambiente numa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento e não tanto de proteção. Temos colocado o ambiente numa lógica de prioridade política e não na última fila dos ministérios. e, pelo outro lado, temos conseguido afirmar a nossa posição no plano internacional, com o pacote de clima e energia para 2030, com a negociação sobre as interligações, com as várias convenções internacionais da desertificação à biodiversidade, foi relevante, em especial numa altura difícil, como era a altura da crise. A reforma da fiscalidade verde foi, porventura, uma das maiores mudanças de paradigma que foram operadas no contexto ambiental em Portugal e ainda hoje é considerada um caso exemplar a nível internacional. Porquê? Porque seguimos a lógica de tributar mais o que se polui e degrada para tributar menos aquilo que se gera e alfera. No fundo, é a lógica de redistribuição fiscal penalizando a degradação de recursos para penalizar menos o trabalho e a geração de riqueza. E é dentro deste coração das novas políticas que hoje o Ministério do Ambiente, em conjunto com o Governo, definiu um triângulo com três vértices nucleares da sua política ambiental. Descarbonizar a sociedade e dentro deste vértice o maior dos objetivos é chegarmos a 2050 com um país neutro do ponto de vista da produção carbónica onde há um trabalho de fundo porque tem que começar já que é o roteiro de baixo carbono que se iniciará dentro de um, dois meses e portanto ainda no ano em que o curso, este curso faz 40 anos. Em segundo lugar, a economia circular. Nós só temos um fornecedor que é a biosfera e por isso, num tempo em que se fala tanto em economia 4.0, nunca nenhum de nós poderá falar em terra 2.0 porque não vai haver outra e é assim indispensável nós sermos eficientes do ponto de vista material, sermos cada vez mais utilizadores e cada vez menos consumidores e termos cada vez mais uma política de produção circular, isto é, que desde a concepção do produto ele tem que ser pensado para ser reutilizado, para ser remanufaturado, para viver mais tempo e já agora quando chega ao fim para ser completamente reutilizado. E o terceiro vértice é o vértice da valorização do território. Políticas várias dirigidas às cidades, dirigidas à mobilidade sustentável e à mobilidade elétrica, à mobilidade suave, políticas dirigidas à eficiência energética nos edifícios, políticas dirigidas e a própria estratégia para a conservação da natureza que está neste momento em discussão pública, um novo olhar sobre o litoral e as zonas inundáveis, tudo isto com uma componente fortíssima ou com um chapéu, um guarda-chuva que é o guarda-chuva da adaptação do território às alterações climáticas. No ano em que falo, o problema das alterações climáticas não é um problema do futuro, sim, é um problema do futuro, mas é um problema do presente e até já de algum passado. Os problemas de ambiente deixaram de ter aviso nos países mais evoluídos, mais ricos, mais com um padrão. Não é só a OCDE hoje em dia, há muitos países mesmo no Antigo Sul que têm zonas muito grandes, completamente, chegas lá, julgas que estás cá. E as pessoas não sentem enquanto Dandes cheirava mal, Dandes da Ribeira era um problema e, portanto, tornava-se urgente a premencia dos anos 60, do há só uma terra do Correio da Cunha e que mobilizava as pessoas. Hoje, tu sais à casa, os jardins estão bonitos, o ambiente urbano melhorou muito, há equipamentos coletivos, as praias melhoraram imenso, com as bandeiras azuis, com essas coisas todas. Portanto, o cidadão, menos que não invista em aprofundar um bocadinho mais a ruptura ambiental planetária, pode julgar que as coisas estão muito melhores e estão muito melhores a nível da saúde pública local do ambiente onde ele mora. Onde é que as coisas estão muito piores a nível do planeta e estão piores a nível da mudança climática, que é uma catástrofe de dimensões verdadeiramente apocalípticas, não para a Terra enquanto Gaia, enquanto planeta que dure, porque já passou por zonas sem gelo e por zonas com quase toda coberta de gelo. O problema não é esse, o problema é que é os 7 mil milhões de pessoas que cá vivem e os outros que viram a seguir, sabendo uma grande porcentagem deles que vivem com os pés dentro de água à beira-mar. Vimos agora em Houston, vimos agora na Flórida, nas Caraíbas e as tempestades vão... Oh, I want something just like this Pois podem então ir ao Facebook ver tudo o resto. Não foi fácil, sempre em condições de som, como conseguiram perceber, recolher todos estes depoimentos. E agora, para fazer uma reflexão, não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro, eu gostava de convidar o professor Viriato Sorbanho Marques da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, também conhecido pela sua reflexão neste domínio e pela sua ação na área do ambiente. E pronto, já que também estamos a falar de relações familiares, meu primo. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que saúde todos os presentes, as pessoas individuais, as instituições, na pessoa do professor Fernando Santana e que agradeço o honroso convite à professora Júlia Seixas, ao professor Francisco Ferreira, meu primo, e aos outros 46 membros da Comissão Organizadora. O objetivo, muito curto, tenho uma intervenção com muito pouco tempo e por isso gostaria de ser muito incisivo. No fundo, o objetivo será refletir sobre a política de ambiente em Portugal, não apenas nos 40 anos em que leva este curso de Engenharia do Ambiente da Nova e aproveito também como universitário para saudar a existência deste curso, os 2 mil formados para este curso, o contributo que têm dado para a política pública e para a qualidade de vida dos cidadãos portugueses. Nesse sentido, eu julgo que os apontamentos que aqui reuni se dividem fundamentalmente na tentativa de responder a três perguntas. A primeira pergunta é como é que podemos enquadrar e compreender a política ambiental portuguesa, a política pública de ambiente em Portugal. A segunda é quais os limites estruturais, digamos assim, dessa política no nosso país. e a terceira pergunta, correspondendo, aliás, ao tema desta conferência que está voltada para comemorar o futuro, quais as perspectivas para o futuro dessa política de ambiente? Respondendo à primeira pergunta, como enquadrar e compreender a política pública de ambiente, eu gostaria de, em primeiro lugar, referir que este pequeno filme, pequeno nesta exibição, mas com muitas horas, como já foi dito, tem depoimento de pessoas que, independentemente da posição que, politicamente, de alguma forma, possamos, como cidadãos, ter críticas a esses desempenhos, a verdade é que foram pessoas que deram uma parte da sua vida, do seu esforço, da sua criatividade para melhorar as coisas. E isso tem muito a ver com o seguinte, é que a principal característica, a primeira característica da política de ambiente é que é uma política que está em permanente processo de experimentação. aliás, as primeiras políticas de ambiente não sabiam que eram políticas de ambiente. Ainda hoje, nos Estados Unidos, a proteção, a conservação dos parques e reservas é feita pelo Ministério do Departamento do Interior, porque isso começou no século XIX. Portanto, numa universidade como é o caso da Nova, todos os presentes compreenderão que estamos a falar da política de ambiente como, de facto, um grande processo de try and error, de tentativa e erro. trata-se de um grande experimento à escala global que começámos a fazer mais acentuadamente há 50 anos e em que, de certa forma, procuramos responder àquela pergunta que o grande Bretton Russell, num artigo para uma revista de medicina, fazia em 1949, uma pergunta muito interessante, que é será que uma sociedade científica, nós poderíamos acrescentar hoje, tecnocientífica, tem possibilidade de sobreviver ou será que ela se devora a si própria? Esta, no fundo, é a grande pergunta das políticas de ambiente. Até que ponto é que seremos capazes de ultrapassar os desafios que nos ameaçam e transformá-los em possibilidades de novos futuros e novas alternativas para ele? A nossa política de ambiente peço que cumpre os indicadores básicos, pelo menos na perspectiva da política comparada. Isto é, se nós analisarmos bem, nós temos o ambiente na nossa Constituição, desde 1976, a Constituição Democrática, temos uma dimensão legislativa que, sobretudo, baseada na lei de base do ambiente de 87 e depois se expandiu de forma extraordinária, temos a integração do ambiente no elenco governativo, ou seja, seja como Secretaria de Estado, seja como Ministério faz parte do Executivo, temos, embora aqui com alguma vacilação, uma capacidade de monitorização regular do Estado do ambiente, já iremos ver onde é que a escaleração existe, e também com a escaleração uma certa capacidade desta política de ambiente se relacionar com a sociedade civil, com as ONGs, com os grupos relacionados com atividades económicas, seja como é o caso do diálogo que é estabelecido através do CNAD, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esta política, como política pública, começa em 1971, começa ainda no anterior regime, quando, em junho de 71, foi criada a Comissão Nacional do Ambiente e aproveito, certamente, todos me acompanharão nesta homenagem, para recordar e evocar o engenheiro José Corrêa da Cunha, falecido no dia 13 deste mês e que, provavelmente, que merece e sei que terá várias homenagens nacionais à sua memória. Foi ele, de facto, o primeiro a chefiar esta CNAA, esta Comissão Nacional do Ambiente, que funcionava como uma espécie de microagência, um pouco à semelhança daquilo que nos Estados Unidos no ano anterior tinha sido o caso da EPA, da Agência de Proteção Ambiental Americana, que não era um ministério e, tal como a EPA funcionava diretamente perante o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente Federal, também a CNAA funcionava diretamente, como se dizia na altura, perante o Presidente do Conselho de Ministros. Mas, digamos que as semelhanças com a situação internacional, com os países pioneiros, ficava por aqui. Só para termos uma ideia, nós só tivemos a Lei de Base do Ambiente em 1987, enquanto que países como o Japão a tiveram em 67, a Suécia e os Estados Unidos tiveram as suas leis de base do ambiente em 69. O que é que faltava a Portugal? Fundamentalmente, eu penso que a Portugal faltava aquilo que, por exemplo, iniciativas como é justamente esta na Universidade do curso da Nova, da Engenharia de Ambiente, é o fator endógeno, ou seja, ter forças internas que não apenas na sociedade civil no sentido das ONGs, mas também no tecido económico, sejam forças que impulsionem no sentido de uma modernização crítica, ou seja, de considerarmos os desafios da modernidade não como uma avenida real, mas como uma avenida espinhosa, com esperanças, mas também com grandes problemas. Isso acontecia nos Estados Unidos, o Earth Day em 1970, 20 e tal milhões de americanos reuniram-se nessa altura, mas não existia em Portugal, existia também no Japão, também existia. Talvez a principal característica até hoje da política de ambiente em Portugal seja, é uma tese que se tem há muitos anos, o primado dos impulsos externos. E, efetivamente, se repararmos bem, os grandes saltos em frente, seja a fundação da própria política de ambiente, seja depois a sua consolidação, ocorrem na base de dois desafios internacionais. O primeiro foi, em 1971, o desafio de participarmos, numa altura em que Portugal estava muito isolado, como sabemos, devido aos problemas que tínhamos nas guerras africanas, foi justamente o problema, a questão de levarmos uma representação à Conferência de Estocolmo, à primeira conferência da ONU sobre ambiente. O segundo desafio internacional foi justamente a nossa integração na comunidade, então, europeia, em 86. Todos sabemos que, a partir da integração europeia, nós tivemos novas leis, tivemos novos recursos, como foi ali referido, por exemplo, ao engenheiro Carlos Borrego, e tivemos novas instituições em matéria ambiental. Eu penso que, a partir de 2001, entrámos numa certa velocidade de cruzeiro, por vezes, uma velocidade de cruzeiro um pouco aborrecida, um pouco insípida, mas isso também corresponde a uma outra segunda tese que gostaria de vos propor, e que é justamente o facto de que, na medida em que nós somos, pelo país que somos, evidentemente, um país muito sensível às pressões externas, mas muito atento também ao que acontece no mundo, muito sensíveis ao impulso externo, nós também, evidentemente, refletimos o pulsar da política ambiental à escala internacional. na minha perspectiva, a política de ambiente internacional, que surge a partir de 62, com o rei Sol Carson, é uma política que funciona por ciclos de ascenso e declínio, e não vou agora expandir-me sobre isso, mas os nossos momentos de expansão correspondem com os momentos de expansão à escala internacional. Vejamos, em 71, com a criação do CNAH, nós estávamos no auge do primeiro período de expansão da política internacional de ambiente, que vai de 62 até 73, até à guerra do Yom Kippur, que começa uma década onde a questão do ambiente vai declinando na agenda internacional. Também em 86, na altura da nossa integração europeia, estávamos no início do maior período de ascenso das preocupações ambientais, que vai, a nível internacional, que vai de 83, o primeiro ano em que, num grande país europeu, temos uma grande fração parlamentar, os verdes alemães, no Parlamento Federal, no Bundestag, até 1997, o ano da discussão e aprovação, não a ratificação, a aprovação, do protocolo de Kyoto. É muito curioso porque muitos de nós pensaríamos que depois de Kyoto iríamos continuar a subir. Não, Kyoto foi o momento mais alto de um período a partir do qual temos vindo de facto a declinar. Por isso, esse período algo cinzento de velocidade cruzeiro moderada a partir de 2001 corresponde também à situação que estamos a viver a nível internacional. Terceira tese, dentro desta primeira parte que vou já terminar, primeira pergunta, temos razões para estar, com certeza, satisfeitos com tudo aquilo que foi feito pelo país. É extraordinário aquilo que nós conseguimos fazer em todos os indicadores que foram referidos pelos anteriores ministros. Mas temos de ter a humildade de compreender que ainda nos falta dar alguns passos vigorosos para termos uma verdadeira policia ambiental, ou seja, uma política pública ambiental. E, sem querer fazer ironia, chamo a atenção para o facto de que, desde que temos ministérios com o ambiente no seu nome, já tivemos, em quatro décadas, cerca de dez alterações de nomenclatura. O que significa que, se não nos entendemos acerca do nome, provavelmente isso reflete a ausência de uma discussão profunda entre os nossos representantes no Parlamento, nos partidos políticos, na academia também capaz de gizar um consenso que seja capaz de resistir às mudanças do governo. Bom, saúdo o facto de que o atual Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia não tenha sido formado em 2015, mas em 2013. O que significa uma notável continuidade entre dois governos diferentes, como sabemos. Segunda pergunta que gostaria de formular. Quais os limites estruturais da política de ambiente em Portugal? Muito rapidamente, de tudo aquilo que já referi, talvez pudesse sintetizar em meia dúzia de pontos aquilo que me parece mais significativo. Já referi à questão do impulso externo, que me parece ser um aspecto positivo, mas é também um limite. A insegurança de rumo, ou seja, a insegurança sobre verdadeiramente o que é que é prioritário na política ambiental que se traduz na tal vacilação dos nomes. Outro aspecto importante é a fragilidade administrativa das instituições. Foi referido aqui por várias das pessoas que aqui falaram que o Ministério não existia, foi preciso criar tudo e sabemos que ainda hoje, por vezes, na área da conservação da natureza, por exemplo, parece efetivamente que está tudo ainda por refundar devido à falta de meios, à falta de quadros, à falta de recursos materiais para tarefas muito elementares. Há também um déficit na implementação jurídica. Este é um problema que o país tem, o problema da justiça, o eterno problema do nosso sistema judicial, reflete-se também no facto de não termos a rapidez judicial necessária, sobretudo para dar vigor ao direito ambiental, torná-lo mais prático. Também uma escassa memória estratégica que conduz muitas vezes a redundâncias, a repetições, a desperdícios de energia. Há pouca memória consolidada entre os diversos titulares e os diversos cidadãos que tutelam a pasta do ambiente ao longo do tempo. Uma difícil integração da política de ambiente noutras políticas públicas. Difícil. Por vezes o Ministério do Ambiente tem alargado, tem engordado, digamos assim, porque não consegue, enfim, por vários motivos, estabelecer uma articulação mais inteligente, mais ao nível do software e não do hardware, com as outras políticas públicas que com ela se relacionam. Também há algum ruído institucional, alguma dificuldade de articulação com os municípios, com as regiões autónomas. É muito interessante, na minha experiência, mais no plano europeu, verificar que os Açores e a Madeira, no quadro europeu, funcionavam quase como dois países, não como Estados federados, mas como dois países diversos. Daí a ausência, dada a grande falta de diálogo entre as regiões autónomas e o continente e Lisboa. Mas eu poderia, talvez, resumir, para concluir a resposta a esta segunda pergunta, em duas das principais dificuldades estruturais. Nós temos uma dificuldade naquilo que poderíamos designar como resiliência estratégica por ausência de capacidade e também de vontade de fazer das políticas públicas de ambiente um fulcro transversal de outras políticas. E dou, digamos assim, duas provas para demonstrar aquilo que estou a dizer. A ministra, a ex-ministra Teresa Gouveia, falava no Plano Nacional de Política do Ambiente, em 1995. Foi um instrumento, aliás, coordenado por outro ministro, o Nunes Correia, e foi, de facto, um documento que gerou imensa discussão produtiva, mas que não saiu houve umas eleições, mudança do governo, e ficou numa gaveta, ainda deve estar. Ninguém sabe muito bem onde é que essa gaveta está, mas certamente que está lá o Plano Nacional de Política do Ambiente. Ou seja, um imenso esforço que depois, num momento da implementação, faliu completamente. Outro exemplo, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e o seu respectivo plano de implementação, que teve várias encarnações, eu estive numa delas, em 2004, também foi um processo realmente trabalhoso, de articulação, entre vários ministérios, com a sociedade civil, mas cá está, depois acabou por ficar também numa outra gaveta, talvez numa outra secretária, e porquê? Porque realmente, para passarmos verdadeiramente da mera iniciativa política para uma verdadeira policy, precisamos de uma persistência estratégica que falhou. E, finalmente, a segunda questão é a questão de que a política de ambiente é uma política intensiva em conhecimento, por isso as universidades são tão importantes, intensiva em conhecimento, e o nosso país, até agora, não conseguiu tirar partido do enorme potencial científico e do conhecimento em geral instalado. Uma prova, mais uma vez, para não falar no vazio, a nossa lei de bases do ambiente prevê a publicação todos os três anos de um livro branco sobre o estado do ambiente e apenas saiu o primeiro, que havia coordenado pelo professor Filipe Eduardo Santos em 1991. Última pergunta e com isto termino. Quais as perspectivas para o futuro da política pública de ambiente? Todos concordaremos que estamos numa era excepcional, uma era que mais do que risco, porque o risco pode-se calcular, por isso é que há companhias de seguros. É uma era de incerteza, um risco que está para lá da esfera do cálculo. E por isso mesmo, eu julgo que pelo menos algumas tarefas, digamos assim, se colocam, todos nós como cidadãos e em particular como agentes da política de ambiente, talvez uma das mais importantes seja compreender a necessidade de vencermos esta ideologia da sociedade de mercado em que estamos embarcados e que tantos danos está a causar, tanta entropia está a causar a nível planetário, arriscando mesmo a uma catástrofe multidimensional. Houve um desinvestimento internacional no papel dos Estados, das políticas públicas, a qualidade dos dirigentes políticos, porque evidentemente a partir do momento em que nós desvalorizamos a esfera pública, quem concorre para, digamos, no plano político são pessoas que efetivamente, provavelmente, nunca o poderiam fazer se outras que não se sentissem desvalorizadas o fizessem e isso considero que uma das tarefas mais importantes é retornarmos à função reguladora das políticas públicas num quadro nacional e internacional. Precisamos, no fundo, de mais subordinação do mercado à política. O mercado é muito importante, o mercado é importante desde que seja um instrumento. quando o mercado torna reféns as sociedades e instrumentaliza as pessoas, então esse mercado tem que ser colocado na ordem e é isso que não está a acontecer. O mercado está hoje a colocar as sociedades debaixo de grandes pressões, grande parte do mal-estar atual tem a ver com isso e na política de ambiente mais do que noutras políticas nós temos efetivamente de deixar de acreditar nessa espontaneidade auto-organizativa do mercado. Este verão com os incêndios florestais em Portugal Portugal que é um país onde o Estado apenas gera 2% das florestas existentes é um recorde de mínimos temos o exemplo de como é que o mercado e a iniciativa privada deixadas uma inércia desorganizada o resultado que temos. evidentemente que vamos ter agora que investir imenso em políticas públicas para tentar não repetir outra vez nos próximos anos o que aconteceu este ano em 2002 e em 2005 em 2003 e em 2005 mas a minha última nota sobre o futuro tem a ver com a questão da União Europeia uma das colunas vertebrais como já referi da nossa política ambiental estava associada à nossa pertença ao projeto europeu primeiramente à União Europeia e depois com o aprofundamento da União Europeia à zona euro em particular vou dizer-vos uma coisa que poderá surpreender alguns mas que eu considero que é absolutamente sólida e que consiste o seguinte se nós quisermos manter uma escala europeia para a política portuguesa de ambiente e uma escala mundial para a política europeia de ambiente a primeira tarefa que nós temos de fazer é de acabar de uma vez por todas com a instabilidade na zona euro isto é a primeira reforma fundamental que precisamos para reformar a política de ambiente é consolidar a zona euro através da reforma da União Monetária do Euro se esta União Monetária se fragmentar os países vão por uma lei física não política os países vão pulverizar-se em pequenos grupos e desafios como o da inovação tecnológica ou da transição climática são para esquecer nas próximas décadas vamos perder o comboio de conseguirmos travar as alterações climáticas enquanto temos tempo de país isto é absolutamente fundamental eu espero que tenha aqui um cenário de contingência eu vou dizer vou ler-vos o que escrevi aqui apostar simultaneamente para além da aposta nobre que é da União Europeia apostar simultaneamente num cenário de contingência que preserve a capacidade de resiliência do Estado-Nação português num quadro de eventual recuo ao colapso dos regimes internacionais esta é a hipótese do salva-vidas evidentemente se há um naufrágio é melhor ter um salva-vidas do que não ter nada mas não é para isto que há 40 anos a Universidade Nova de Lisboa criou o curso de Engenharia do Ambiente não foi para isso que já se formaram 2 mil engenheiros do Ambiente foi penso eu fundamentalmente para que com o esforço das academias seja possível criarmos na sociedade portuguesa um verdadeiro fator uma causa endógena para continuarmos com políticas ambientais mais maduras e mais ambiciosas e neste aspecto estou seguro que esta faculdade os seus professores e alunos estarão sempre na linha da frente para que não tenhamos que ir para salvar vidas continuemos no navio da União Europeia que ele seja cada vez mais forte e mais democrático muito obrigado aplausos Obrigado.